Quando em cativeiro te levaram de Sião E os teus sacerdotes plantearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vive em que tantas batalhas te ajudou Chora Israel num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ofirá Do inimigo te libertará Chora Israel Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ofirá Do inimigo te libertará Ah, ah, ah A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel Chora Israel Chora Israel Um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob Chora Israel Babilônia não é teu lugar Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ofirá Do inimigo te libertará Ah, 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 ah O inimigo te libertará Amém.